Doutor, então, a última pergunta, já que o senhor praticamente deu uma aula para a gente aqui sobre colesterol. Então, no linguajar popular, o pessoal fala, a minha veia está entupida, né? Está entupindo a minha veia de colesterol. Doutor Laír, uma pergunta que não quero calar, né? Colesterol, doutor Laír, faz bem ou faz mal para o coração? Olha, colesterol é mocinho, ele foi pego na cena do crime, algemaram ele e levaram em preso. Ele estava lá para ajudar, a finalidade dele é ajudar. Olha, o cérebro é formado de colesterol, a membrana da célula é formada de colesterol, os hormônios sexuais são formados de colesterol, a bile é formada de colesterol, a vitamina D é formada a partir do colesterol, a bainha da mielina dos nervos é formada de colesterol. Você imagina a utilidade que o colesterol tem. O colesterol é tão importante para o organismo que ele não terceirizou. Ele não deixa absorver. Ele mesmo faz o próprio colesterol dele. Ele não depende da alimentação. Você fala assim, eu comi 3, 4, 5 ovos, está cheio de colesterol. Eu falo, isso aí vai sair nas fezes, porque o corpo absorve só 10 a 15% do colesterol que você come, porque o corpo não delega isso. O colesterol é tão importante para o corpo que ele fabrica. Mas claro, quem está escutando, está pensando que eu estou falando bobagem. Eu sou cardiologista há 45 anos. Eu tenho mais de 150 trabalhos científicos publicados na área de cardiologia nos Estados Unidos. Se quiser procurar meu currículo aí. E esse problema é muito sério, porque esse erro de que colesterol faz mal, vem de muito tempo. O primeiro grande erro, que o nosso telespectador vai ficar surpreso, é que o primeiro colesterol não é gordura. Tá, pronto. Colesterol é um álcool policíclico. É um esterol. É um lipídio. Toda gordura é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura. Então o colesterol faz parte da família dos lipídios. O lipídio é aquilo que não dissolve em água. Se não dissolve em água, é lipídio. Gordura é lipídio. Colesterol é lipídio. Lipoide é lipídio. Entendeu? São coisas que não dissolvem na água. Mas a diferença entre colesterol e gordura é brutal. Colesterol é o ciclopentano perigo fenanteno. Não tem nada a ver com gordura. E outra coisa absurda. Colesterol é fabricado a partir de carboidrato. E não a partir de gordura. Você fala assim, eu não vou comer gordura porque eu vou aumentar meu colesterol. Gordura não aumenta colesterol. Desafio qualquer um no trabalho científico para eu ver. Quem aumenta colesterol é carboidrato. E a partir de uma certa idade, a partir dos 60 anos de idade, os estudos mostram, não sou eu que falo não, que quanto mais alto você tem o colesterol, mais você vai sobreviver. Aumenta a sua sobrevida. Olha que coisa interessante. Se você tem o colesterol mais alto, você tem menos câncer. Se você tem o colesterol mais alto, você tem menos infecções. Mas você olha como é que é essa cultura. Todas as vezes que eu falo bem do colesterol num congresso, aquele congresso nunca mais me convida. O doutor Havnov, que apesar de ter um nome russo, ele é dinamarquês, é a maior autoridade em colesterol no mundo. Ele tem um site chamado T-H-I-C, T-H-I-N-C, T-H-I-N-C. Onde tem lá vários laureados do Prêmio Nobel. Ele juntou pessoas que têm um pensamento crítico e eles estudam o colesterol. E todo mundo que estudar colesterol profundamente chega à mesma conclusão. Então, eu acho que hoje nós temos uma doença chamada deficiência lipídica. Porque ninguém quer comer nada que tenha gordura. É a chamada gordurofobia. Você não sabe o que você está perdendo. Porque o seu cérebro, grande parte dele é gordura. As suas células são também formadas de gordura, além de colesterol. Então, isso faz parte da vida. Doutor, então, a última pergunta, já que o senhor praticamente deu uma aula para a gente aqui sobre colesterol. Então, no linguajar popular, o pessoal fala, a minha veia está entupida. Está entupindo a minha veia de colesterol. Traduz esse termo para a gente. É o seguinte, você quando tem a formação de uma placa, que começa a lesar o vaso, o colesterol vai lá para tentar consertar. Ele vai lá para soldar aquilo. É como se você tivesse uma solda. Então, na placa tem colesterol. Como tem ácido gráfico poli-insaturado também. Como tem cálcio também. Lá tem cálcio, lá tem colesterol. Está tentando consertar aquele buraco. Ele vai lá para tampar buraco. E eles acham que ele é a causa. Porque isso começou lá em 1913, quando os russos deram colesterol para coelho. Coelho não é carnívoro. Coelho é herbívoro. Ele não tem condições de metabolizar colesterol, igual nós temos. Aí eles deram colesterol e eles desenvolveram placa. Porque eles não eram... Colesterol é uma coisa animal, não é vegetal. E como o coelho é herbívoro e só come vegetal, aí mostrou que no coelho dava problema. Logo em seguida, se fizeram ratinhos, e aí já não dava problema mais. Mas a publicação do coelho saiu o primeiro. E aí a indústria farmacêutica já pegou, Júlio, essa ideia e começou a vender remédio para baixar o colesterol. Bom, como a gente falou da doença, então eu falei que era a última pergunta, mas já estamos aqui no final. Qual o alimento que pode ajudar, então, a desentupir esse vaso aí? A vitamina K2 ajuda? A vitamina K2 pega o cálcio que está nessa placa e leva ele para os dentes e para os ossos. Ou a vitamina K2 é o GPS do cálcio. O cálcio não tem inteligência para voltar para o osso ou para voltar para os dentes, uma vez que ele sai de lá. Ele, para ser levado lá, ele precisa da vitamina K2. A vitamina K2 é uma vitamina anti-aterosclerótica. Tá aí, queremos agradecer mais uma vez o doutor Lair Ribeiro aqui no nosso Hangout Express da Academia Lair Ribeiro. Oferecimento aqui da Nutrigênis. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri